Assista agora no APTV, Receita de Família. E no Receita de Família de hoje tem um doce delicioso para as festas de final de ano. Aqui com a gente, a chefe de cozinha Lubruni, está sempre aqui quando essa mulher vem a receita boa. Pode anotar, viu? Tudo bem? Tudo bem, Vani? E você? Tudo jóia? Família vai bem? Bem, feliz de estar aqui de novo. Pois é. Sempre é um prazer. Obrigada, o prazer é nosso, viu? Aliás, é uma delícia sempre as suas receitas. E se eu fosse você, eu começava a anotar os ingredientes, porque é moleza essa receita, tá? Os ingredientes são... Seis claras, oito colheres de sopa de açúcar, um vidro de leite de coco, uma xícara de chá de coco ralado, uma xícara de chá de nozes moídas, meio litro de chantilly de caixinha, uma colher de café de baunilha, um sachê de 12 gramas de gelatina incolor, 200 ml de creme de leite, 150 gramas de chocolate meio amargo, para decorar cerejas em calda e nozes inteiras. Então, agora a gente começa batendo as claras em neve. Ok. A gente vai colocar o açúcar agora e terminar de bater, até ficar bem firme. Tá. Então, esse daqui é o ponto, tá vendo? A gente fez um merengue, na verdade, né? Entendi. Então, a gente passa esse merengue agora para uma tigela, né? Ou um bol. E agora a gente começa a colocar os outros ingredientes. Certo. Que são as nozes. Aqui eu passei no processador. Aí ela ficou bem quebradinha. Tá. Tem que triturar, né? É, para dar bastante sabor. Então, mexe bem e acrescenta o coco. Em flocos, né? Ah, então. Pode ser ralado. Pode ser ralado. É que eu gosto para sentir mesmo o sabor. Eu acho que é bem gostoso. Eu também gosto. Agora a gente coloca o leite de coco, Vânia. Acrescenta bem devagar, né? Vai misturando até ficar bem homogêneo. Nesse ponto, já entra com chantilly? Isso. Esse chantilly é aquele que a gente compra de caixinha, põe para gelar 24 horas e já bate direto na batedeira. E coloquei a baunilha junto. É hora de entrar com ele aí? É hora de acrescentar aqui. E mistura de novo. Bom, agora a gente precisa dar uma sustentação para essa mousse, né? Então a gente vai usar gelatina sem sabor e em colores. Então aqui são 12 gramas, que é aquele pacotinho. A gente vai hidratar com 5 colheres de sopa de água. Mexe bem. Esse é o primeiro passo. O segundo, depois que dissolver bastante, que você vê que ficou uma pastinha, é levar ao micro-ondas durante uns 20 segundos. Então ela fica, depois dos 20 segundos, ela fica bem líquida. E é a hora que a gente vai acrescentar aqui na mistura. Quente mesmo? Quente mesmo. Ela tem que ser quente, senão ela não mistura. Entendi. Então coloca rapidinho e já vai mexendo. Para ficar bem homogêneo. Aí decide se vai colocar na taça, na forma e vai para a geladeira. Em quantas horas ela está pronta? Então, o ideal é, se você fizer de um dia para o outro, ela vai ficar mais gostosa. Mas umas 6 horas na geladeira, ela vai ficar num ponto maravilhoso. Tá pronto, Vânia. Vamos montar a taça? Então aqui a gente separou essas taças lindas, né? Para a gente fazer uma decoração bem bonita. Aí eu gosto de usar uma conchinha, que aí a gente consegue porcionar bem. Vamos colocar nessa aqui também? Isso. Leva para gelar, como ela falou, de 6 horas no mínimo, ou de um dia para o outro fica mais gostoso. Aí sim, depois de gelado, você decora e vai ficar como esse que a gente vai mostrar agora. Depois de gelado, é só você montar com essa ganache de chocolate, que a gente já ensinou várias vezes aqui, né? No programa. Que é só você ir derretendo o chocolate picadinho e triturado de 30 em 30 segundos até ele ficar bem molinho. Acrescenta o creme de leite sem soro, mexeu, tá pronta a ganache de chocolate. Nossa, gente, olha que cara boa isso aqui, hein? Eu vou ter que fazer sacrifício, viu, Lu? Boa, bem levinha, né? Gostosa, vou comer mais um pouquinho. Delícia de receita, obrigada, Lu. Obrigada, Vânia. Volte quando quiser, tá bom? Com certeza eu vou voltar. 2h17, estamos aí. Sucesso pra você no ano que vem, tá? Paz, saúde, tudo de bom, tá bom? Vou te convidar pra você ficar aqui, porque depois do intervalo tem uma homenagem à família toda das crianças aqui, né, do Natal do APTV. Pablo e Pérola, até já! Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti